E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E hoje com a volta de Forza Horizon 2 Sim pessoal, volta se você é novo no canal e nunca viu Eu já trouxe Forza Horizon aqui no lançamento do jogo E aí hoje eu tava no meu Twitter, que se você não segue também tá sempre aí na descrição Eu perguntei o pessoal e falei, mano, o que vocês querem ver? Peçam os jogos pra eu gravar e tal E o mais pedido foi o Forza, então eu já queria começar aí novamente Eu falei recentemente que o canal vai passar por algumas mudanças, eu quero trazer alguns vídeos mais longos Manter aquilo que vocês já gostam, da edição zoeira, de menes, etc Mas também trazer um conteúdo diferente, fortalecer um pouco mais a patifaria Várias mudanças vão acontecer recentemente aí no canal É um processo difícil, é um processo lento, mas eu espero que aconteça o mais rápido possível Agora que a gente tá voltando com a série de Forza Eu vi a do Lipão e eu vi que o Lipão fez a série dividido por carros E eu também decidi fazer por carros E a gente vai começar com esse Viper muito louco Eu tenho uma maneira de chamar ele de Dodge Viper, mas ele não é Dodge, tá? Ele é de outra marca aqui, eu não sei qual marca que é Mas foda-se, vai ser com o Viper Vamos lá confirmar aqui, é só abrir a parte de meus carros aqui Eu acho que é em carros Eu acho que é aqui, ó, meus carros Ele é um SRT Viper, tá? Não é um Dodge Viper Um SRT Viper, eu não sei a diferença, eu não manjo muito de carro Mas eu sei que eu tô pilotando pra caralho Esse aqui, na verdade, é o terceiro vídeo de Forza que eu tô gravando Ó, eu tenho uma Wii Spin, vamos rodar É o terceiro vídeo de Forza que eu tô gravando Só que todos os outros que eu gravei deu algum bug Eu tô arrumando meu setup pra trazer alguns vídeos com uma qualidade um pouquinho melhor Como eu espero que vocês estejam vendo nesse vídeo Resgata o prêmio e gire novamente, tem mais uma chance Isso aqui dá sorte, ó Não deu sorte não, para aí Então, pessoal Eu já até perdi o raciocínio Ah, é, eu tava arrumando meu setup Consequentemente eu perdi uns dois vídeos de Forza Cada um desses vídeos com 20 minutos Mas tudo bem, a gente volta agora Eita porra, me soquei na árvore ali, mano Mas então a gente vai voltar agora E já vai entrar aqui no primeiro evento Com o Viper, né Que já é pra começar Retro Muscle South Scrum Ah, é, ele é um Muscle Retro, né Ele é chamado de um carro Muscle Retro Olha que louco essa cabana Meu Deus Um dos mesmos jogos de corrida que eu joguei Com gráficos mais legais, assim Tipo, vai, jogamos aqui do Nintendo 64 pra frente Ah, no PC eu acho que chamava Esqueci o nome do jogo Mas o carro principal do jogo era esse, tá ligado Então, tipo, nossa, eu gosto pra caralho dessa porra A gente vai correr na pista agora de Montelino É o evento 1 de 4 Nossa, cadê as letras, gente? Não tô enxergando nada Tá tudo branco, tudo, né Ah, eu preciso arrumar o brilho dessa porra depois Ah, então vamos já começar o evento Cala a boca Eu não gosto desse cara ficar falando Esse jogo tá um problema Os caras ficam falando muito Eu quero só correr E ficar falando, né Fala, 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 fala Mas tudo bem Simbora, então Vamos iniciar o evento Preparar, apontar, não é ação Nisso, sei lá Não deu pra ler nada Uou, já saí aqui Saí meio mal Simbora Corridinha Vamos ver se a gente consegue acabar com esse campeonatinho aqui Eu quero trazer vídeos mais longos de séries Principalmente porque assim A gente consegue Zerar mais jogos Eu quero zerar mais jogos Sim, é uma das metas que eu tenho pra esse semestre E pra essas férias aí de vocês Eu espero realmente que eu consiga trazer um conteúdo bem legal Um conteúdo que distraia vocês Eu vou definir horário novamente pros vídeos Pelo menos nesse mês de julho Porque eu sei que eu vou ter um pouquinho mais de tempo pra produzir Nossa, que curva, hein, viado Vai se fuder, que curva Então vai ter bastante vídeo Eita, cuzão 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 Não perde Não perde Volta Volta Equilibra Então vai ter bastante conteúdo pra vocês Tá, bastante jogo competitivo Bastante jogo no estilo Corridinha No estilo shooter Vai ter vídeo pra cacete, velho Então assim Fiquem tranquilos Que o conteúdo é o que não vai faltar No nosso canalzinho lindo Meu amor Beleza Mas é muito importante também Que vocês deixem os comentários Porque Eu nunca sei direito Mano, eu preciso dar um gás aqui, velho Não tô conseguindo passar ninguém Tá foda Tá foda Tá foda Os comentários de vocês São sempre muito importantes Pra eu saber que tipo de conteúdo Vocês esperam que eu traga Beleza Então Se você tiver alguma sugestão Não deixe aí De comentá-la, ok Sai da frente todo mundo Sai, sai, sai Nossa, mano Jogou uma placa em mim Ele jogou uma placa de trânsito No meu carro Isso é errado, né Isso dá cadeia, parça Mano, eu preciso dar um jeito De ultrapassar essa galera aqui, mano Vamos fazer a curva aqui mais aberta E eu vou me jogar nele Ai, ai, ai Me empolguei, mano Nossa Aqui eles colocam o marcador Bem na curva Que é pra você não cortar caminho, né E agora só falta uma ultrapassagem Pra gente descolar aí Nossa Nossa colocação, velho Eu ganhei um ponto de habilidade Da hora Sai da frente, filho Rasguei aqui Sai, meu Sai, sai, sai Sai, sai Sai, sai, sai Sai, sai, sai Sai, sai, sai Boa, garoto Dibramo Dibramo Eita Não vem que não tem Calma que eu ainda Tô indo bem aqui Vamos lá Caprichando essa curva pra Toff Não, 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 não Perdi o controle Calma Retrocede Pelo amor de Deus Eu perdi o controle bonito do carro Mais um pouquinho Tenho que frear um pouco mais aqui Então, pera Vamos já Já freando desde aqui Ok, ok Não acelera ainda Recuperei Vou ser ultrapassado Ai Filha da mãe, mano O cara é mau caráter, né Velho O maluco vem Vem pra dar porrada mesmo Sai daqui Rapá Me respeita, fera Opa, 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 opa Consegui Caprichei Cortei um caminhozinho ali Eu devia ter feito essa curva mais derrapada, né Mas eu tô um pouco preocupado Eu não peguei ainda muito bem a estabilidade do carro, velho Uma das corridas que eu perdi foi com a Ferrari Foi muito da hora Sério, eu tô bem triste E o outro que eu perdi foi uma corrida contra um trem, mano Foi muito insano, sério Os dois vídeos que eu perdi, né Ah, tudo bem Gente Saiu da cola Beleza Distanciei Agora ficou facião, né De levar Agora é só empurrar pra vitória, só Opo, esse Ok Show Os caras tão atrás de mim, então, ali na cola Mas eu tô disparadão na frente, né Então eu tô sem pressa, velho Entrei na terceira volta em líder Capricha na curva aqui Patifoides O chão tá meio molhado, né Olha a impressão minha Tá escorregando bastante o carro aqui Mas tá gostoso A pistinha é gostosa O carro é uma delícia também Vai pra um puta carro delícia de pilotar, né Uou Capricha Caprichei Ok Se segura, molecada Que o bagulho tá louco Opa Perdi o controle de novo Mas eu recuperei já Ótimo Ótimo Mais uma curvinha no capricho Aliás, é bom também que vocês deixem nos comentários dos vídeos Que horários que vocês querem os vídeos nessas férias, tá Vai sempre ter uma intercalada aí Vídeo curto e longo, curto e longo Pra vocês terem bastante tempo de assistir o que vocês quiserem E também vai ter aquele negócio, né Vai ter vídeo que você curteá Tem vídeo com os mitos Tem vídeo com a nova patifaria que estão vindo por aí Então vai ser muito louco os paranauês, jovens Eu tô com planos legais pra essas férias Eu espero que tudo dê certo Eu espero o conteúdo aí ser cada vez mais gostosinho pra você Uou, 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 uou Beleza Caprichamos Os caras tão falando aqui Eu odeio quando o rádio começa a falar Eu estou aqui pra ouvir música no rádio Oh my Não ficar ouvindo Ó, vou pilotar Como tá fácil Eu vou pilotar um pouco com a câmera assim Em diagonal Pra ficar bonito, hein Que assim fica muito louco de pilotar, velho Mas fica difícil pra caralho, parça Mas já foi Ó, reta final Ganhamos a primeira corrida 20 pontos Líder do campeonato Eu não perco Desculpa, gente É fazer o que, né Entrou, Moscou Evento 1 de 4 Olha Eu já cheguei levando placa Foda-se Foda-se a placa Derruba tudo Bora Eu tô com bastante dinheiro Porque nesses dois vídeos que eu gravei Além de eu ter ganhado Naquela roleta Eu peguei dois prêmios Dois maiores prêmios da roleta Um era de 100 mil E um de 75 mil Então eu tô com bastante dinheiro, tá Não quero competir contra o meu rival Tudo bem, velho Eu tô feliz Eu acho que eu voltei aí já com tudo, né, senhores Pois é Um orgulhinho Progresso até o final do Horizon 20%, ok E agora tem mais uma pista pra ir Deixa eu abrir aqui o meu mapa As corridas são as laranjas, né Então tem uma Street Race aqui E é bom que ela já vai me deixar mais ou menos próximo da outra Eu não sei Deixa eu ver Mais ou menos Bom, vamos nessa que tá próxima E de todo jeito tem que fazer todos os eventos Então não adianta ficar Ficar escolhendo muito, não Deixa eu me jogar aqui Tá, eu acho que o meu carro tá bom pra esse campeonato Eu não sei, o cara tava falando asneira ali na minha cabeça Eu tô cagando Essa é a verdade Vamos Eita, pô Eita Eu já tô errado indo pela grama Eu vou lá e tem um outro cara indo pela grama Eita, pô O que eu fiz, mano? Caraca, eu amassei feio o carro agora Ainda bem que eu já vou entrar na pista ali Já vai arrumar ele Em 400 metros Vire à direita 400 metros Ok Cara, GPS Tem esse negócio de ficar dando distância em metros Ah, 400 metros Na gringa, mano, é a foda Tava lá em LA O bagulho dava em milhas Em Não sei quantas milhas Aí eu ficava Mano, como que eu vou saber quantas milhas tem daqui até o lugar, tá ligado? Era foda, velho Era difícil Uma hora a gente acostuma Mas não que eu saiba o que eu esteja fazendo, né? Enfim Dava pra entender É o que importa Bom, bora lá Segunda corridinha Se não me engano são 4 eventos Essa aqui é a noite Montelino Retro Muscle Evento 2 de 4 Corrida de rua Galera, já posicionou Eu, obviamente Eu largo sempre lá atrás, né? Eu largo sempre ali quase em último, né? Ele só me põe em último Porque eu acho que ia ser mancada Atenção Preparar Vou Acelerar um pouco antes Mas tudo bem Simbora rasgar Olha, mano A corrida é bonita, hein? Corrida à noite é bonita, jovens Mas tem que ficar atento Porque fica um pouquinho mais difícil de ver a estrada E ver se eu tô levando batida nas costas Ui Sai todo mundo da frente Tô com o Digo aqui na minha frente O Matheus um pouquinho mais Dumped, não sei o que Tá ali também Vamos rasgar E vamos tentar ultrapassar os gringoletos loucos aqui Cara, essa coisa eu não tô jogando com meus amigos, né? Direto tava jogando com o Tuta Vedita Com o Sinks Com o Maid Agora eu não tô jogando com ninguém aqui Com o... Não com as pessoas, né? Mas com o... O Drive Atar deles Olha, mano Eu bati em um que bateu no outro Que derrubou um carro Um inocente ali Eu ganhei a primeira pista Mas é importante eu ganhar essa aqui também, né? Vamos pra primeira pessoa Que essa pista aqui é bonita, velho Vai ficar legal na primeira pessoa essa porra Bora E é bom que tem o retrovisor ali do lado também Me ajuda pra caramba Pra ver se tem alguém me alcançando ou não Ganhei pontinhos ali de nível Tô acelerando a milhão aqui na estrada, velho Eita, pontos de verificação lá na frente, ó Aqui, beleza Não, consegui Opa, duas ultrapassagens Me joguei um pouco na... Ah, não, não, não Filha da puta Filha da puta Eu não esperava aquela ali Ai, ai, ai Espero que eu não tenha ferrado minha roda, mano Deixa eu ver Não, não ferrou não Não tá puxando pro lado, não Tá, falta só o My Monsters Monkey Tem 50% da corrida ainda Eu tenho chance fácil de ultrapassar ele, né? Mas vamos caprichar aqui pra garantir Mano, se eu passar ele Se eu levar a pista Praticamente o tempo inteiro em primeiro Eu ganho alguns bônus, né? Ai, 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 ai Perdi o controle Bosta, 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 bosta Não, não, não Merda, não Vou retroceder Desculpa, galera Essa aqui deu muito... Deu muito errado, mano Retrocede mais Retrocede mais Ok Daqui acho que já dá, já Vai, 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 vai Vai, vai, vai Não perdi o controle Não perdi o controle Tá, perdi Mas recupera rápido Recupera rápido Beleza, recuperei Vamos lá Primeira pessoa é difícil de controlar Vamos pôr nessa câmera aqui Essa câmera aqui é legal Por causa do reflexo no capô do carro, né, velho Acho muito foda Vai, 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 vai Vamos aqui retinho aqui No My Monsters Ele tá indo por fora Ali na frente tem uma curva meio fechada Tem que caprichar aqui Ok Freiei bastante Consegui caprichar na curva Eita, cuzão Eita, cuzão Consegui Vai reto aqui Derruba o poste Muda de câmera Vai, vai, vai Não, essa não Essa não Essa aqui Essa aqui é boa Leque Caralho, o maluco tá pilotando um absurdo ali, velho Calma Uou Beleza Consegui, ultrapassei Ai, ai Filha da puta Não era pra bater nesse carro Consegui Mano, meu carro Ih, caralho, mano Os caras tão me ultrapassando Ai, 70% Eu preciso correr pra passar um My Monster Monkey, velho Uou 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 Sai, 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 Lucas Sai, Lucas Caralho, eu não vou alcançar ele não, mano Caralho Será que essa batida nesse carro fodeu minha roda? O carro tá travadão, velho Merda Calma, é só não frear à toa agora Vamos com tudo Alguma hora eles vão ter que frear aqui nessas curvas finais E eu, mano, vou sair rasgando, velho Opa Ai, ai, ai Consegui, consegui, consegui Consegui Mantei, mantei, Patofi Mantei, Patofi Vamos lá 80% da pista, velho Tá no finalzinho aqui Não vou frear Não vou frear por nada, velho Não precisa frear agora Só no máximo tirar um pouquinho o pé do acelerador Ah Consegui Mantive, 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 mantive Segurei, segurei, segurei Boa, Lec Essa aqui foi difícil, galera Essa foi treta, rapaz Essa foi treta 20 pontos em primeiro lugar Novamente estão abrindo Abrimos quantos pontos aí? 8? Caralho, abri 10 pontos no segundo colocado 10 pontos, mano Tranquilo Se eu ganhar mais uma, a vitória é praticamente garantida, né Prêmio pela vitória Ok Vamos cortar tudo Eu não vou lutar contra a rival Ganhei uma espinha Opa Uma gostosa me dá uma pulseira Tá melhorando Tá melhorando as coisas aí Você vê Pilotou bem e tal Rapidão Aí gostosamente dá uma pulseira A vida é boa, parça A vida é boa Tá, tá me oferecendo a disputar com um rival Mas eu tô cagando Eu quero ir logo vencer este campeonato Pra voltar com essa série assim, ó Com chave de ouro, moleque Porque o bagulho é louco, né não, parça Beleza Números de pódios Eu tenho 17 pódios na minha carreira, velho Eu sou um corredor nato, né Nato Eu tô ganhando tudo Preciso ganhar 20, se não me engano Pra liberar Eu já ganhei alguns Então no total acho que faltam 11 12 ou 11 Pra eu chegar na final do jogo Ganhei uma nova pulseira Eu giro agora a A willspin Vamos ver o que a gente pode ganhar Às vezes a gente ganha um bônusinho de dinheiro Nunca vai cair mal, né E eu ganhei Nossa 4 mil Estou rico Que bosta, né, mano Ok, então um pouco mais pra baixo Deve ter alguma pista aqui próxima Tem essa laranjinha E cadê a outra? Tá faltando uma pista A impressão Ih, cara A Elton é mal longe, mano Ah, né Se eu soubesse que ela é longe Eu teria... Bom, enfim Pra essa aqui eu vou selecionar E a gente não vai dar fast travel, não Essa aqui a gente vai... A gente vai pilotando mesmo A noite está bonita, senhores Vamos curtir aí uma paisagem, né Categoria de clube 4 alcançado Ganhou um prêmio de 25 mil CR Da hora E a gente vai curtindo Uma madrugada boladona aí Nossa, mano Oh, sem maldade Imagina a situação Você Nessas estradas animais de Horizon Com um puta carro da hora Vamos cortar, vai, foda-se Quero acelerar um pouco o processo Faça a volta Quando for Faça a volta Foda-se, amiga Você não está entendendo Eu sou do mundo das corridas ilegais Tem essa, não Demorou Você viu que eu fiquei meio tenso aqui Tentando desviar das árvores Não deu, né Mas beleza Chegamos aqui em mais uma etapa Olha o Collect Your Spray ali passando Caprichei Fiz a curva Ok, evento de corrida Inscreva-se Bora É aqui mesmo que eu quero Apertei X Entrou no evento Bora pra terceira de 4 corridas Depois dessa Eu vou tentar pegar um fast travel Até a próxima etapa ali Acho que é mais fácil do que Do que fazer desse jeito que a gente está fazendo, né Uh Deixa eu me aquecer aqui, né Tem que aquecer os dedinhos Vai Estrala tudo isso, garoto Muito bom Estamos prontos Estamos prontos com o nosso Viber Pintura Básica Clássica Esse azul clarinho Atenção Preparar Espera um pouquinho Não acelera E vai Ok Acelerei na hora errada Eu acho Mas tudo bem Deu pra sair fumaçando ali Vamos tentar distanciar o pessoal Que está atrás de mim Alcançar logo o primeiro Nas primeiras curvas, né Vamos ver O ponto de verificação está cerca de 400 metros Então dá pra rolar um corte de caminho Aqui pelo que eu estou vendo, hein Não, não dá não Está tampado ali o caminho, né Ai, ai Exagerei na velocidade Ok, mas tirei um carinha ali da pista Dumped Clown A gente vai correndo aqui por fora Eu vou tentar passar o James Cê é louco, parça Raspei o cu do cara ali, velho Opa Vai, vai, vai Sai da minha frente Sai da minha frente Isso, garotão Está lindo Está bonito, gente Fiquem tranquilos Está tudo fluindo conforme o planejado, hein Mais uma ultrapassagem aqui Ali na frente vai Nossa, dá pra ultrapassar uma galera aqui, ó Porque eles vão frear Eu não vou frear não, mano Freiei, não, freiei, não Só tirei o pé do acelerador Outra curvinha aqui E agora tem que frear Agora segura Vai, vai, vai Pra Tiff Vai, pra Tiff Vai, pra Tiff Nossa senhora Boa ultrapassagem Terrificando por fora Ok, estou entre os três primeiros aqui já Aliás, estou tentando ultrapassar os três primeiros Hum, agora fodeu, hein Não estamos dando espaço, não E aqui, ó Aqui é a curvinha Aqui é a curvinha Aqui vai dar Aqui vai dar Aqui vai dar Aqui vai dar Acelerei Passei por dentro Fechei a curva Lindo ultrapassagem Linda, 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 linda Linda Ó, os caras não tiveram nem chance, mano É nóis Nossa, agora é só curtir até o final da pista, parça Sem dificuldade nenhuma essa aqui, hein Essa foi sem dificuldade nenhuma Já estamos na metade da pista Ih, caralho Mas agora eu errei Mas não, já era Cadê? Bora mudar pra camerinha de primeira pessoa Só pra acompanhar os caras ali pelo retrovisor Mitei, velho Essa é a real Tenho nem que me preocupar mais Cadê, ó Eita, porra Galera, está se aproximando, mano Corre Corre que o bagulho está louco Freio aqui Ok Ah, mano Está tranquilo Até preocupa um pouco Mas, mano, eu consigo manter, assim Essa corrida estável Que eu estou tendo É só não fazer cagada, né Mas eu acho que eu consigo, ó 65% Molecote Me segura, parça Disparei Disparei na frente Oi Cusão Arranquei um poste ali Meu carro está puxando um pouco Para a esquerda Eu acho que em algum momento Eu fudi a roda Eu não sei qual momento Que foi esse Mas eu fudi Aqui tem que dar uma freadinha Tranquilão também, ó Nossa Fiz lindamente essa curva, né Meu Deus Não obedeci nem a assistência Eu sei que eu obedeço Eu obedeço pouca assistência Ela me ajuda bastante Na hora de frear Mas eu gosto de fazer Olha Que derrapada, parça Pior que os caras Ainda estão perto, mano Estou caprichando os caras Também estão Mas tudo bem Está fácil ainda Opa Não perde o controle Show, garoto Desculpa, gente Vocês não têm muita chance Contra mim, não NPC ali Muscle clássico É um dos modelos Que eu mais gosto, velho Olha esse drift Você é louco, mano Estou pilotando um absurdo, velho O que está acontecendo? Ali, ó Reta final Reta final aqui, ó É, cuzão Mais uma Terceira corrida Terceira corrida é assim, né Terceira corrida Falta só uma O meu carro Bom, entre classes Ele é um dos Ele eu acho que é o mais potente, né É Ele é empatado com alguns Mas é o mais potente Então eu escolhi bem o meu carro Na classificação dele Ele é 7, 4, 5 Ganhei mais alguns prêmios Da hora E agora bora Pro último Deixa eu ver quantos pontos Eu nem vi quantos pontos Eu abri do segundo colocado Mas eu acho que eu estou tranquilo Pode curtir esse design Vai, o design é bom Eu gostaria desse design azulzinho Que eu coloquei no carro Mano E falta a última pista E agora já é pra levantar O primeiro troféu aí nessa volta Como eu falei A lista vai estar aí na descrição Pra que Eu não sei se falei Mas enfim Eu deveria ter falado Que a lista vai estar aí na descrição Pra que vocês possam acompanhar a série Eu tinha algum jeito de ir pra cá? Não Tem que ir pilotando mesmo, né Então vamos dar um gás aqui E vamos lá Que essa é a última corrida Senhores Aliás, quero saber Se vocês gostam dos vídeos Assim um pouquinho mais longos Dá bastante trabalho Como vocês podem imaginar Não só gravar o vídeo Assim um pouco mais longo Mas também editar e tal Isso aqui depois Dá bastante trabalho, né Até o vídeo chegar a vocês Um vídeo de 30 minutos Dá um... Eita porra Dá um pouquinho mais de trabalho Mas eu espero que vocês gostem Porque na real Eu tenho o hábito De trazer uns vídeos mais curtinhos 4, 5 minutos aqui no canal Mesmo os vlogs Mesmo tudo Então eu acho que de vez em quando É da hora a gente trazer isso aqui Pra gente poder trocar uma ideia Mais tranquilo Pra eu poder jogar um pouco mais também, né Acabo jogando mais E editando um pouco menos E... Opa E eu gosto bastante Desse tipo de conteúdo Eu gostaria de trazer isso Com mais frequência Bits mais longos Mas é óbvio que depende Sempre do feedback de vocês, né Não adianta eu Ah não, vou trazer o conteúdo Assim sempre e tal Se eu não jogar o feedback de vocês É bom que a gente vá sempre Se comunicando Cara É da hora Porque assim Quando você pega o carro Ele fica bem difícil de pilotar Mas depois você acostuma, velho É tão da hora Você consegue fazer o que você quiser, né O Forza Ele tem um grau de aprendizagem Bem gostoso, né, mano De se ter, né Eu gosto bastante desse resultado Tentar cortar caminho O cara tá tentando aqui também Ah, meu destino tá 2.1km Dá pra ir só pelo mato aqui Pelo jeito, né Vamos ver Se eu consigo Agora eu vou cortar umas pistas aqui Arvores, arvores, arvores Beleza Passei a primeira Ok, chegamos Árvore Opa Consegui Caralho Esse negócio de cortar pelo mato Pelo mato no Forza É muito foda Sério Eu gosto pra caralho disso Beleza Tá ali o final The final destination Alguns metros A última corrida Vamos ver o que vai acontecer, né Entrar no evento Uh, não sei se eu tô pronto, galera Mas vamos lá Nossa, o carro é muito louco, mano Eu não consigo olhar pra ele E não falar que ele é muito louco Eu tenho um carinho por esse carro Muito foda, enfim E agora vamos lá Dá o nosso show, molecada Vocês estão prontos? Eu tô Retro Muscle Cross Country Esse é o evento 4 de 4 E a parada é o seguinte Segundo é título Terceiro é título Eu quero chegar em primeiro Só pra ficar bonito Mas não precisa Não precisa É, mais uma vitória será o suficiente? Não, né Mais um segundo lugar será o suficiente Então terceiro Terceiro lugar aqui Já é garantido, já Esqueci de acelerar Ué, por que meu carro foi pro lado? Que isso? Que isso? Mano, meu carro foi pro lado sozinho Eu fiquei brincando de tirar a câmera Ele foi pro lado sozinho Fudeu Eu não tava esperando isso não, mano Eu não tava esperando mesmo isso Puta que pariu O pior é que é Cross Country É no meio do mato, né? Caralho Caralho Fudeu Nossa, os caras abriam uma distância absurda de mim Ah Meu Deus Fudeu tudo Dá pra reiniciar isso aqui? Eu quero reiniciar essa corrida É sério Fudeu Dá pra reiniciar? Porque eu saí muito mal Reiniciar Essa aqui Puta Não, não sei se vai ser só esse evento Bom, vamos arriscar Vamos tentar, né? Ó, eu tô conseguindo enxergar eles daqui Talvez ainda dê Ah, não Ah, beleza O jogo segurou os caras Pra eu Pra eu ultrapassar eles Beleza Caralho, mano Passei aperto, velho Na moral Tá, consegui recuperar algumas posições Como a minha meta é só chegar em terceiro e segundo Não vai ser tão difícil Quanto se fosse ganhar, né? Porque, ó Os primeiros estão lá na frente, né, mano? Eu precisaria de um capricho extremo aqui Ahm... Ok, já tô em 30% da pista Em oitavo O Matheus Gamer tá aqui na minha frente Eu acho que eu consigo ultrapassar ele sem muita dificuldade Vamos ver Puta que pariu Pilotar aqui no meio do mato agora foi um desafio Que também eu não tava esperando, não Ai Perdi o controle Ai, cacete Vamos, carrinho Eu não tava esperando um mapa desse, não, mano Eu não tava esperando E aquele bugzinho ali Aquela cagada que eu fiz no começo Me fudeu, né? É bom pra dar adrenalina também, né, mano? Vamos lá Vamos deixar o bagulho mais radical Tá, muito fácil Opa Opa, caprichei na curva Ótimo 50% da pista E eu tô indo bem mal Tô bem preocupado com o campeonato agora Posso perder o campeonato por causa que eu vacilei aqui Amigo, me dá um embalinho aí, vai Me ajuda Isso Tá 200 e poucos metros até o ponto de verificação E daqui em diante eu vou tentar improvisar, né? Boa, consegui Porra, que curva, velho Que curva, velho Sai, amigo 60% da pista, velho Vamos lá Tô vendo já o quarto lugar ali, ó Tô com chance de alcançar ele Vai ter uma curva ali na frente Eu espero que seja uma curva difícil Não tanto pelo jeito, né? Tive que frear um pouco antes Caprichei, beleza Me joguei Usei o cara de apoio Pra pegar um pouco mais de velocidade 70% Não me tirou da pista Não conseguiu Tô vendo o quarto lugar ali Preciso pelo menos chegar no terceiro, mano Pelo menos no terceiro Opa, opa, opa Ai, cacete Não perde o controle pra Tiff Puta, fudeu, mano Fudeu 80% da pista Eu não vou conseguir, não Eu tô passando bem fora do caminho Que talvez seja ruim Porque talvez o carro ande mais rápido Mas eu tô tentando sacanear, mano Porque eu preciso fazer 3 ultrapassagens Em 10% da pista Ah, não Calma, fiz a primeira Calma, calma, calma Não freia, não freia Fiz a segunda Não fiz Puta, não vai dar pra ganhar o campeonato Eu vou perder o campeonato na última Não Perdi o controle Não Não, 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 não Vamos ver se dá pra ganhar o campeonato Com 5 pontos O que vai acontecer Nossa senhora Por 1 ponto Eu ganhei o bagulho Uh Ainda bem que o jogo colaborou, gente Caralho Mais um campeonato Mais um campeonato Beleza Porra Que aperto desnecessário Campeão de Montelino Muscle É assim que vamos Terminando Dessa volta de Horizon Essa volta de episódios Muito longos Aqui no canal De séries Com episódios assim Espero que vocês tenham gostado O feedback de vocês É o que diz Se a série continua Ou se ela para Então avalie Beleza Pessoal, muito obrigado Por ter assistido o vídeo até aqui Não deixe de avaliar Não deixe de comentar Espero vocês na próxima Abraço do Patof Até lá E valeu Tchau Tchau Tchau